Eu decreto e afirmo que sou um imã para a abundância financeira em todas as áreas da minha vida. Eu invoco a presença e a orientação de Saint-Germain para me guiar no caminho da prosperidade e riqueza. Eu libero todas as crenças limitantes e padrões negativos relacionados ao dinheiro, abrindo espaço para a manifestação da minha prosperidade. Eu decreto que estou alinhado com a energia do dinheiro e que ele flui facilmente em minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo e pelo crescimento contínuo da minha abundância. Eu decreto que sou digno e merecedor de ter sucesso financeiro e desfrutar de uma vida próspera. Eu invoco a energia de Saint-Germain para transmutar todas as dívidas e bloqueios financeiros em oportunidades de crescimento e liberdade. Eu decreto que minha mente está aberta para receber ideias e inspirações que me levem a oportunidades lucrativas. Eu sou um canal para a prosperidade divina, permitindo que o fluxo contínuo de dinheiro entre em minha vida. Eu decreto que estou alinhado com a lei da abundância e que o universo conspira a meu favor para manifestar a riqueza em minha vida. Eu sou grato por todas as lições financeiras que recebo, pois elas me tornam mais sábio e fortalecido em relação ao dinheiro. Eu decreto que minhas intenções financeiras são claras e poderosas e que o universo responde aos meus desejos com manifestações rápidas. Eu invoco a chama violeta de Saint-Germain para transmutar todos os obstáculos financeiros em oportunidades de crescimento e prosperidade. Eu decreto que sou um administrador sábio e responsável do meu dinheiro, tomando decisões financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato por cada pequena vitória financeira em minha vida, pois elas me aproximam ainda mais da minha plena abundância. Eu decreto que sou um imã para clientes e oportunidades que valorizam meus serviços e me recompensam financeiramente. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me guiar na criação de múltiplas fontes de renda que me trazem prosperidade constante. Eu decreto que minha visão financeira é clara e poderosa e que estou alinhado com a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo, pois elas me permitem compartilhar e ajudar os outros. Eu decreto que sou um imã para oportunidades de investimento lucrativas e que minhas escolhas são guiadas pela sabedoria e intuição. Eu invoco a presença de Saint-Germain para liberar todos os bloqueios emocionais e energéticos que me impedem de receber a abundância financeira. Eu decreto que estou aberto e receptivo a receber presentes inesperados de dinheiro e recursos em minha vida. Eu sou grato por cada experiência financeira que me ensina a valorizar e honrar o dinheiro em todas as suas formas. Eu decreto que estou alinhado com a energia do amor e gratidão em relação ao dinheiro, atraindo assim mais prosperidade para minha vida. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me ajudar a superar quaisquer medos e inseguranças em relação ao dinheiro, permitindo que eu abrace plenamente a minha abundância. Eu decreto que sou um canal para a manifestação de oportunidades financeiras extraordinárias que trazem crescimento e prosperidade para mim e para aqueles ao meu redor. Eu sou grato por cada recurso financeiro que chega até mim, pois reconheço que eles são presentes do universo para apoiar minha jornada de sucesso. Eu decreto que sou um mestre do meu próprio destino financeiro, tomando as rédeas da minha vida e criando um futuro próspero e abundante. Eu invoco a sabedoria e orientação de Saint-Germain para me ajudar a discernir as melhores oportunidades de investimento e negócios que me levarão ao sucesso financeiro. Eu decreto que sou um ser merecedor de todas as bênçãos, eu decreto e afirmo que sou um imã para a abundância financeira em todas as áreas da minha vida. Eu invoco a presença e a orientação de Saint-Germain para me guiar no caminho da prosperidade e riqueza. Eu libero todas as crenças limitantes e padrões negativos relacionados ao dinheiro, abrindo espaço para a manifestação da minha prosperidade. Eu decreto que estou alinhado com a energia do dinheiro e que ele flui facilmente em minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo e pelo crescimento contínuo da minha abundância. Eu decreto que sou digno e merecedor de ter sucesso financeiro e desfrutar de uma vida próspera. Eu invoco a energia de Saint-Germain para transmutar todas as dívidas e bloqueios financeiros em oportunidades de crescimento e liberdade. Eu decreto que minha mente está aberta para receber ideias e inspirações que me levem a oportunidades lucrativas. Eu sou um canal para a prosperidade divina, permitindo que o fluxo contínuo de dinheiro entre em minha vida. Eu decreto que estou alinhado com a lei da abundância e que o universo conspira a meu favor para manifestar a riqueza em minha vida. Eu sou grato por todas as lições financeiras que recebo, pois elas me tornam mais sábio e fortalecido em relação ao dinheiro. Eu decreto que minhas intenções financeiras são claras e poderosas e que o universo responde aos meus desejos com manifestações rápidas. Eu invoco a chama violeta de Saint-Germain para transmutar todos os obstáculos financeiros em oportunidades de crescimento e prosperidade. Eu decreto que sou um administrador sábio e responsável do meu dinheiro, tomando decisões financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato por cada pequena vitória financeira em minha vida, pois elas me aproximam ainda mais da minha plena abundância. Eu decreto que sou um imã para clientes e oportunidades que valorizam meus serviços e me recompensam financeiramente. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me guiar na criação de múltiplas fontes de renda que me trazem prosperidade constante. Eu decreto que minha visão financeira é clara e poderosa e que estou alinhado com a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo, pois elas me permitem compartilhar e ajudar os outros. Eu decreto que sou um imã para oportunidades de investimento lucrativas e que minhas escolhas são guiadas pela sabedoria e intuição. Eu invoco a presença de Saint-Germain para liberar todos os bloqueios emocionais e energéticos que me impedem de receber a abundância financeira. Eu decreto que estou aberto e receptivo a receber presentes inesperados de dinheiro e recursos em minha vida. Eu sou grato por cada experiência financeira que me ensina a valorizar e honrar o dinheiro em todas as suas formas. Eu decreto que estou alinhado com a energia do amor e gratidão em relação ao dinheiro, atraindo assim mais prosperidade para minha vida. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me ajudar a superar quaisquer medos e inseguranças em relação ao dinheiro, permitindo que eu abrace plenamente a minha abundância. Eu decreto que sou um canal para a manifestação de oportunidades financeiras extraordinárias que trazem crescimento e prosperidade para mim e para aqueles ao meu redor. Eu sou grato por cada recurso financeiro que chega até mim, pois reconheço que eles são presentes do universo para apoiar minha jornada de sucesso. Eu decreto que sou um mestre do meu próprio destino financeiro, tomando as rédeas da minha vida e criando um futuro próspero e abundante. Eu invoco a sabedoria e orientação de Saint-Germain para me ajudar a discernir as melhores oportunidades de investimento e negócios que me levarão ao sucesso financeiro. Eu decreto que sou um ser merecedor de todas as bênçãos. Eu decreto e afirmo que sou um imã para a abundância financeira em todas as áreas da minha vida. Eu invoco a presença e a orientação de Saint-Germain para me guiar no caminho da prosperidade e riqueza. Eu libero todas as crenças limitantes e padrões negativos relacionados ao dinheiro. Abrindo espaço para a manifestação da minha prosperidade. Eu decreto que estou alinhado com a energia do dinheiro e que ele flui facilmente em minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo e pelo crescimento contínuo da minha abundância. Eu decreto que sou digno e merecedor de ter sucesso financeiro e desfrutar de uma vida próspera. Eu invoco a energia de Saint-Germain para transmutar todas as dívidas e bloqueios financeiros em oportunidades de crescimento e liberdade. Eu decreto que minha mente está aberta para receber ideias e inspirações que me levem a oportunidades lucrativas. Eu sou um canal para a prosperidade divina, permitindo que o fluxo contínuo de dinheiro entre em minha vida. Eu decreto que estou alinhado com a lei da abundância e que o universo conspira a meu favor para manifestar a riqueza em minha vida. Eu sou grato por todas as lições financeiras que recebo, pois elas me tornam mais sábio e fortalecido em relação ao dinheiro. Eu decreto que minhas intenções financeiras são claras e poderosas e que o universo responde a OS meus desejos com manifestações rápidas. Eu invoco a chama violeta de Saint-Germain para transmutar todos os obstáculos financeiros em oportunidades de crescimento e prosperidade. Eu decreto que sou um administrador sábio e responsável do meu dinheiro, tomando decisões financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato por cada pequena vitória financeira em minha vida, pois elas me aproximam ainda mais da minha plena abundância. Eu decreto que sou um imã para clientes e oportunidades que valorizam meus serviços e me recompensam financeiramente. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me guiar na criação de múltiplas fontes de renda que me trazem prosperidade constante. Eu decreto que minha visão financeira é clara e poderosa e que estou alinhado com a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo, pois elas me permitem compartilhar e ajudar os outros. Eu decreto que sou um imã para oportunidades de investimento lucrativas e que minhas escolhas são guiadas pela sabedoria e intuição. Eu invoco a presença de Saint-Germain para liberar todos os bloqueios emocionais e energéticos que me impedem de receber a abundância financeira. Eu decreto que estou aberto e receptivo a receber presentes inesperados de dinheiro e recursos em minha vida. Eu sou grato por cada experiência financeira que me ensina a valorizar e honrar o dinheiro em todas as suas formas. Eu decreto que estou alinhado com a energia do amor e gratidão em relação ao dinheiro, atraindo assim mais prosperidade para minha vida. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me ajudar a superar quaisquer medos e inseguranças em relação ao dinheiro, permitindo que eu abrace plenamente a minha abundância. Eu decreto que sou um canal para a manifestação de oportunidades financeiras extraordinárias que trazem crescimento e prosperidade para mim e para aqueles ao meu redor. Eu sou grato por cada recurso financeiro que chega até mim, pois reconheço que eles são presentes do universo para apoiar minha jornada de sucesso. Eu decreto que sou um mestre do meu próprio destino financeiro, tomando as rédeas da minha vida e criando um futuro próspero e abundante. Eu invoco a sabedoria e orientação de Saint-Germain para me ajudar a discernir as melhores oportunidades de investimento e negócios que me levarão ao sucesso financeiro. Eu decreto que sou um ser merecedor de todas as bênçãos, eu decreto e afirmo que sou um imã para a abundância financeira em todas as áreas da minha vida. Eu invoco a presença e a orientação de Saint-Germain para me guiar no caminho da prosperidade e riqueza. Eu libero todas as crenças limitantes e padrões negativos relacionados ao dinheiro, abrindo espaço para a manifestação da minha prosperidade. Eu decreto que estou alinhado com a energia do dinheiro e que ele flui facilmente em minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo e pelo crescimento contínuo da minha abundância. Eu decreto que sou digno e merecedor de ter sucesso financeiro e desfrutar de uma vida próspera. Eu invoco a energia de Saint-Germain para transmutar todas as dívidas e bloqueios financeiros em oportunidades de crescimento e liberdade. Eu decreto que minha mente está aberta para receber ideias e inspirações que me levem a oportunidades lucrativas. Eu sou um canal para a prosperidade divina, permitindo que o fluxo contínuo de dinheiro entre em minha vida. Eu decreto que estou alinhado com a lei da abundância e que o universo conspira a meu favor para manifestar a riqueza em minha vida. Eu sou grato por todas as lições financeiras que recebo, pois elas me tornam mais sábio e fortalecido em relação ao dinheiro. Eu decreto que minhas intenções financeiras são claras e poderosas e que o universo responde a OS meus desejos com manifestações rápidas. Eu invoco a chama violeta de Saint-Germain para transmutar todos os obstáculos financeiros em oportunidades de crescimento e prosperidade. Eu decreto que sou um administrador sábio e responsável do meu dinheiro, tomando decisões financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato por cada pequena vitória financeira em minha vida, pois elas me aproximam ainda mais da minha plena abundância. Eu decreto que sou um imã para clientes e oportunidades que valorizam meus serviços e me recompensam financeiramente. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me guiar na criação de múltiplas fontes de renda que me trazem prosperidade constante. Eu decreto que minha visão financeira é clara e poderosa e que estou alinhado com a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo, pois elas me permitem compartilhar e ajudar os outros. Eu decreto que sou um imã para oportunidades de investimento lucrativas e que minhas escolhas são guiadas pela sabedoria e intuição. Eu invoco a presença de Saint-Germain para liberar todos os bloqueios emocionais e energéticos que me impedem de receber a abundância financeira. Eu decreto que estou aberto e receptivo a receber presentes inesperados de dinheiro e recursos em minha vida. Eu sou grato por cada experiência financeira que me ensina a valorizar e honrar o dinheiro em todas as suas formas. Eu decreto que estou alinhado com a energia do amor e gratidão em relação ao dinheiro, atraindo assim mais prosperidade para minha vida. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me ajudar a superar quaisquer medos e inseguranças em relação ao dinheiro, permitindo que eu abrace plenamente a minha abundância. Eu decreto que sou um canal para a manifestação de oportunidades financeiras extraordinárias que trazem crescimento e prosperidade para mim e para aqueles ao meu redor. Eu sou grato por cada recurso financeiro que chega até mim, pois reconheço que eles são presentes do universo para apoiar minha jornada de sucesso. Eu decreto que sou um mestre do meu próprio destino financeiro, tomando as rédeas da minha vida e criando um futuro próspero e abundante. Eu invoco a sabedoria e orientação de Saint-Germain para me ajudar a discernir as melhores oportunidades de investimento e negócios que me levarão ao sucesso financeiro. Eu decreto que sou um ser merecedor de todas as bênçãos. Eu decreto e afirmo que sou um imã para a abundância financeira em todas as áreas da minha vida. Eu invoco a presença e a orientação de Saint-Germain para me guiar no caminho da prosperidade e riqueza. Eu libero todas as crenças limitantes e padrões negativos relacionados ao dinheiro, abrindo espaço para a manifestação da minha prosperidade. Eu decreto que estou alinhado com a energia do dinheiro e que ele flui facilmente em minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo e pelo crescimento contínuo da minha abundância. Eu decreto que sou digno e merecedor de ter sucesso financeiro e desfrutar de uma vida próspera. Eu invoco a energia de Saint-Germain para transmutar todas as dívidas e bloqueios financeiros em oportunidades de crescimento e liberdade. Eu decreto que minha mente está aberta para receber ideias e inspirações que me levem a oportunidades lucrativas. Eu sou um canal para a prosperidade divina, permitindo que o fluxo contínuo de dinheiro entre em minha vida. Eu decreto que estou alinhado com a lei da abundância e que o universo conspira a meu favor para manifestar a riqueza em minha vida. Eu sou grato por todas as lições financeiras que recebo, pois elas me tornam mais sábio e fortalecido em relação ao dinheiro. Eu decreto que minhas intenções financeiras são claras e poderosas e que o universo responde a os meus desejos com manifestações rápidas. Eu invoco a chama violeta de Saint-Germain para transmutar todos os obstáculos financeiros em oportunidades de crescimento e prosperidade. Eu decreto que sou um administrador sábio e responsável do meu dinheiro, tomando decisões financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato por cada pequena vitória financeira em minha vida, pois elas me aproximam ainda mais da minha plena abundância. Eu decreto que sou um imã para clientes e oportunidades que valorizam meus serviços e me recompensam financeiramente. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me guiar na criação de múltiplas fontes de renda que me trazem prosperidade constante. Eu decreto que minha visão financeira é clara e poderosa e que estou alinhado com a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo, pois elas me permitem compartilhar e ajudar os outros. Eu decreto que sou um imã para oportunidades de investimento lucrativas e que minhas escolhas são guiadas pela sabedoria e intuição. Eu invoco a presença de Saint-Germain para liberar todos os bloqueios emocionais e energéticos que me impedem de receber a abundância financeira. Eu decreto que estou aberto e receptivo a receber presentes inesperados de dinheiro e recursos em minha vida. Eu sou grato por cada experiência financeira que me ensina a valorizar e honrar o dinheiro em todas as suas formas. Eu decreto que estou alinhado com a energia do amor e gratidão em relação ao dinheiro, atraindo assim mais prosperidade para minha vida. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me ajudar a superar quaisquer medos e inseguranças em relação ao dinheiro, permitindo que eu abrace plenamente a minha abundância. Eu decreto que sou um canal para a manifestação de oportunidades financeiras extraordinárias que trazem crescimento e prosperidade para mim e para aqueles ao meu redor. Eu sou grato por cada recurso financeiro que chega até mim, pois reconheço que eles são presentes do universo para apoiar minha jornada de sucesso. Eu decreto que sou um mestre do meu próprio destino financeiro, tomando as rédeas da minha vida e criando um futuro próspero e abundante. Eu invoco a sabedoria e orientação de Saint-Germain para me ajudar a discernir as melhores oportunidades de investimento e negócios que me levarão ao sucesso financeiro. Eu decreto que sou um ser merecedor de todas as bênçãos. Eu decreto e afirmo que sou um imã para a abundância financeira em todas as áreas da minha vida. Eu invoco a presença e a orientação de Saint-Germain para me guiar no caminho da prosperidade e riqueza. Eu libero todas as crenças limitantes e padrões negativos relacionados ao dinheiro, abrindo espaço para a manifestação da minha prosperidade. Eu decreto que estou alinhado com a energia do dinheiro e que ele flui facilmente em minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo e pelo crescimento contínuo da minha abundância. Eu decreto que sou digno e merecedor de ter sucesso financeiro e desfrutar de uma vida próspera. Eu invoco a energia de Saint-Germain para transmutar todas as dívidas e bloqueios financeiros em oportunidades de crescimento e liberdade. Eu decreto que minha mente está aberta para receber ideias e inspirações que me levem a oportunidades lucrativas. Eu sou um canal para a prosperidade divina, permitindo que o fluxo contínuo de dinheiro entre em minha vida. Eu decreto que estou alinhado com a lei da abundância e que o universo conspira a meu favor para manifestar a riqueza em minha vida. Eu sou grato por todas as lições financeiras que recebo, pois elas me tornam mais sábio e fortalecido em relação ao dinheiro. Eu decreto que minhas intenções financeiras são claras e poderosas e que o universo responde a oeste meus desejos com manifestações rápidas. Eu invoco a chama violeta de Saint-Germain para transmutar todos os obstáculos financeiros em oportunidades de crescimento e prosperidade. Eu decreto que sou um administrador sábio e responsável do meu dinheiro, tomando decisões financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato por cada pequena vitória financeira em minha vida, pois elas me aproximam ainda mais da minha plena abundância. Eu decreto que sou um imã para clientes e oportunidades que valorizam meus serviços e me recompensam financeiramente. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me guiar na criação de múltiplas fontes de renda que me trazem prosperidade constante. Eu decreto que minha visão financeira é clara e poderosa e que estou alinhado com a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo, pois elas me permitem compartilhar e ajudar os outros. Eu decreto que sou um imã para oportunidades de investimento lucrativas e que minhas escolhas são guiadas pela sabedoria e intuição. Eu invoco a presença de Saint-Germain para liberar todos os bloqueios emocionais e energéticos que me impedem de receber a abundância financeira. Eu decreto que estou aberto e receptivo a receber presentes inesperados de dinheiro e recursos em minha vida. Eu sou grato por cada experiência financeira que me ensina a valorizar e honrar o dinheiro em todas as suas formas. Eu decreto que estou alinhado com a energia do amor e gratidão em relação ao dinheiro, atraindo assim mais prosperidade para minha vida. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me ajudar a superar quaisquer medos e inseguranças em relação ao dinheiro, permitindo que eu abrace plenamente a minha abundância. Eu decreto que sou um canal para a manifestação de oportunidades financeiras extraordinárias que trazem crescimento e prosperidade para mim e para aqueles ao meu redor. Eu sou grato por cada recurso financeiro que chega até mim, pois reconheço que eles são presentes do universo para apoiar minha jornada de sucesso. Eu decreto que sou um mestre do meu próprio destino financeiro, tomando as rédeas da minha vida e criando um futuro próspero e abundante. Eu invoco a sabedoria e orientação de Saint-Germain para me ajudar a discernir as melhores oportunidades de investimento e negócios que me levarão ao sucesso financeiro. Eu decreto que sou um ser merecedor de todas as bênçãos, eu decreto e afirmo que sou um imã para a abundância financeira em todas as áreas da minha vida. Eu invoco a presença e a orientação de Saint-Germain para me guiar no caminho da prosperidade e riqueza. Eu libero todas as crenças limitantes e padrões negativos relacionados ao dinheiro, abrindo espaço para a manifestação da minha prosperidade. Eu decreto que estou alinhado com a energia do dinheiro e que ele flui facilmente em minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo e pelo crescimento contínuo da minha abundância. Eu decreto que sou digno e merecedor de ter sucesso financeiro e desfrutar de uma vida próspera. Eu invoco a energia de Saint-Germain para transmutar todas as dívidas e bloqueios financeiros em oportunidades de crescimento e liberdade. Eu decreto que minha mente está aberta para receber ideias e inspirações que me levem a oportunidades lucrativas. Eu sou um canal para a prosperidade divina, permitindo que o fluxo contínuo de dinheiro entre em minha vida. Eu decreto que estou alinhado com a lei da abundância e que o universo conspira a meu favor para manifestar a riqueza em minha vida. Eu sou grato por todas as lições financeiras que recebo, pois elas me tornam mais sábio e fortalecido em relação ao dinheiro. Eu decreto que minhas intenções financeiras são claras e poderosas e que o universo responde aos meus desejos com manifestações rápidas. Eu invoco a chama violeta de Saint-Germain para transmutar todos os obstáculos financeiros em oportunidades de crescimento e prosperidade. Eu decreto que sou um administrador sábio e responsável do meu dinheiro, tomando decisões financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato por cada pequena vitória financeira em minha vida, pois elas me aproximam ainda mais da minha plena abundância. Eu decreto que sou um imã para clientes e oportunidades que valorizam meus serviços e me recompensam financeiramente. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me guiar na criação de múltiplas fontes de renda que me trazem prosperidade constante. Eu decreto que minha visão financeira é clara e poderosa e que estou alinhado com a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo, pois elas me permitem compartilhar e ajudar os outros. Eu decreto que sou um imã para oportunidades de investimento lucrativas e que minhas escolhas são guiadas pela sabedoria e intuição. Eu invoco a presença de Saint-Germain para liberar todos os bloqueios emocionais e energéticos que me impedem de receber a abundância financeira. Eu decreto que estou aberto e receptivo a receber presentes inesperados de dinheiro e recursos em minha vida. Eu sou grato por cada experiência financeira que me ensina a valorizar e honrar o dinheiro em todas as suas formas. Eu decreto que estou alinhado com a energia do amor e gratidão em relação ao dinheiro, atraindo assim mais prosperidade para minha vida. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me ajudar a superar quaisquer medos e inseguranças em relação ao dinheiro, permitindo que eu abrace plenamente a minha abundância. Eu decreto que sou um canal para a manifestação de oportunidades financeiras extraordinárias que trazem crescimento e prosperidade para mim e para aqueles ao meu redor. Eu sou grato por cada recurso financeiro que chega até mim, pois reconheço que eles são presentes do universo para apoiar minha jornada de sucesso. Eu decreto que sou um mestre do meu próprio destino financeiro, tomando as rédeas da minha vida e criando um futuro próspero e abundante. Eu invoco a sabedoria e orientação de Saint-Germain para me ajudar a discernir as melhores oportunidades de investimento e negócios que me levarão ao sucesso financeiro. Eu decreto que sou um ser merecedor de todas as bênçãos, eu decreto e afirmo que sou um imã para a abundância financeira em todas as áreas da minha vida. Eu invoco a presença e a orientação de Saint-Germain para me guiar no caminho da prosperidade e riqueza. Eu libero todas as crenças limitantes e padrões negativos relacionados ao dinheiro, abrindo espaço para a manifestação da minha prosperidade. Eu decreto que estou alinhado com a energia do dinheiro e que ele flui facilmente em minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo e pelo crescimento contínuo da minha abundância. Eu decreto que sou digno e merecedor de ter sucesso financeiro e desfrutar de uma vida próspera. Eu invoco a energia de Saint-Germain para transmutar todas as dívidas e bloqueios financeiros em oportunidades de crescimento e liberdade. Eu decreto que minha mente está aberta para receber ideias e inspirações que me levem a oportunidades lucrativas. Eu sou um canal para a prosperidade divina, permitindo que o fluxo contínuo de dinheiro entre em minha vida. Eu decreto que estou alinhado com a lei da abundância e que o universo conspira a meu favor para manifestar a riqueza em minha vida. Eu sou grato por todas as lições financeiras que recebo, pois elas me tornam mais sábio e fortalecido em relação ao dinheiro. Eu decreto que minhas intenções financeiras são claras e poderosas e que o universo responde ao S. meus desejos com manifestações rápidas. Eu invoco a chama violeta de Saint-Germain para transmutar todos os obstáculos financeiros em oportunidades de crescimento e prosperidade. Eu decreto que sou um administrador sábio e responsável do meu dinheiro, tomando decisões financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato por cada pequena vitória financeira em minha vida, pois elas me aproximam ainda mais da minha plena abundância. Eu decreto que sou um imã para clientes e oportunidades que valorizam meus serviços e me recompensam financeiramente. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me guiar na criação de múltiplas fontes de renda que me trazem prosperidade constante. Eu decreto que minha visão financeira é clara e poderosa e que estou alinhado com a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo, pois elas me permitem compartilhar e ajudar os outros. Eu decreto que sou um imã para oportunidades de investimento lucrativas e que minhas escolhas são guiadas pela sabedoria e intuição. Eu invoco a presença de Saint-Germain para liberar todos os bloqueios emocionais e energéticos que me impedem de receber a abundância financeira. Eu decreto que estou aberto e receptivo a receber presentes inesperados de dinheiro e recursos em minha vida. Eu sou grato por cada experiência financeira que me ensina a valorizar e honrar o dinheiro em todas as suas formas. Eu decreto que estou alinhado com a energia do amor e gratidão em relação ao dinheiro, atraindo assim mais prosperidade para minha vida. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me ajudar a superar quaisquer medos e inseguranças em relação ao dinheiro. Permitindo que eu abrace plenamente a minha abundância. Eu decreto que sou um canal para a manifestação de oportunidades financeiras extraordinárias que trazem crescimento e prosperidade para mim e para aqueles ao meu redor. Eu sou grato por cada recurso financeiro que chega até mim, pois reconheço que eles são presentes do universo para apoiar minha jornada de sucesso. Eu decreto que sou um mestre do meu próprio destino financeiro, tomando as rédeas da minha vida e criando um futuro próspero e abundante. Eu invoco a sabedoria e orientação de Saint-Germain para me ajudar a discernir as melhores oportunidades de investimento e negócios que me levarão ao sucesso financeiro. Eu decreto que sou um ser merecedor de todas as bênçãos. Eu decreto e afirmo que sou um imã para a abundância financeira em todas as áreas da minha vida. Eu invoco a presença e a orientação de Saint-Germain para me guiar no caminho da prosperidade e riqueza. Eu libero todas as crenças limitantes e padrões negativos relacionados ao dinheiro, abrindo espaço para a manifestação da minha prosperidade. Eu decreto que estou alinhada com a energia do dinheiro e que ele flui facilmente em minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo e pelo crescimento contínuo da minha abundância. Eu decreto que sou digno e merecedor de ter sucesso financeiro e desfrutar de uma vida próspera. Eu invoco a energia de Saint-Germain para transmutar todas as dívidas e bloqueios financeiros em oportunidades de crescimento e liberdade. Eu decreto que minha mente está aberta para receber ideias e inspirações que me levem a oportunidades lucrativas. Eu sou um canal para a prosperidade divina, permitindo que o fluxo contínuo de dinheiro entre em minha vida. Eu decreto que estou alinhado com a lei da abundância e que o universo conspira a meu favor para manifestar a riqueza em minha vida. Eu sou grato por todas as lições financeiras que recebo, pois elas me tornam mais sábio e fortalecido em relação ao dinheiro. Eu decreto que minhas intenções financeiras são claras e poderosas e que o universo responde a OS meus desejos com manifestações rápidas. Eu invoco a chama violeta de Saint-Germain para transmutar todos os obstáculos financeiros em oportunidades de crescimento e prosperidade. Eu decreto que sou um administrador sábio e responsável do meu dinheiro, tomando decisões financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato por cada pequena vitória financeira em minha vida, pois elas me aproximam ainda mais da minha plena abundância. Eu decreto que sou um imã para clientes e oportunidades que valorizam meus serviços e me recompensam financeiramente. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me guiar na criação de múltiplas fontes de renda que me trazem prosperidade constante. Eu decreto que minha visão financeira é clara e poderosa e que estou alinhado com a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo, pois elas me permitem compartilhar e ajudar os outros. Eu decreto que sou um imã para oportunidades de investimento lucrativas e que minhas escolhas são guiadas pela sabedoria e intuição. Eu invoco a presença de Saint-Germain para liberar todos os bloqueios emocionais e energéticos que me impedem de receber a abundância financeira. Eu decreto que estou aberto e receptivo a receber presentes inesperados de dinheiro e recursos em minha vida. Eu sou grato por cada experiência financeira que me ensina a valorizar e honrar o dinheiro em todas as suas formas. Eu decreto que estou alinhado com a energia do amor e gratidão em relação ao dinheiro, atraindo assim mais prosperidade para minha vida. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me ajudar a superar quaisquer medos e inseguranças em relação ao dinheiro, permitindo que eu abrace plenamente a minha abundância. Eu decreto que sou um canal para a manifestação de oportunidades financeiras extraordinárias que trazem crescimento e prosperidade para mim e para aqueles ao meu redor. Eu sou grato por cada recurso financeiro que chega até mim, pois reconheço que eles são presentes do universo para apoiar minha jornada de sucesso. Eu decreto que sou um mestre do meu próprio destino financeiro, tomando as rédeas da minha vida e criando um futuro próspero e abundante. Eu invoco a sabedoria e orientação de Saint-Germain para me ajudar a discernir as melhores oportunidades de investimento e negócios que me levarão ao sucesso financeiro. Eu decreto que sou um ser merecedor de todas as bênçãos, eu decreto e afirmo que sou um imã para a abundância financeira em todas as áreas da minha vida. Eu invoco a presença e a orientação de Saint-Germain para me guiar no caminho da prosperidade e riqueza. Eu libero todas as crenças limitantes e padrões negativos relacionados ao dinheiro, abrindo espaço para a manifestação da minha prosperidade. Eu decreto que estou alinhado com a energia do dinheiro e que ele flui facilmente em minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo e pelo crescimento contínuo da minha abundância. Eu decreto que sou digno e merecedor de ter sucesso financeiro e desfrutar de uma vida próspera. Eu invoco a energia de Saint-Germain para transmutar todas as dívidas e bloqueios financeiros em oportunidades de crescimento e liberdade. Eu decreto que minha mente está aberta para receber ideias e inspirações que me levem a oportunidades lucrativas. Eu sou um canal para a prosperidade divina, permitindo que o fluxo contínuo de dinheiro entre em minha vida. Eu decreto que estou alinhado com a lei da abundância e que o universo conspira a meu favor para manifestar a riqueza em minha vida. Eu sou grato por todas as lições financeiras que recebo, pois elas me tornam mais sábio e fortalecido em relação ao dinheiro. Eu decreto que minhas intenções financeiras são claras e poderosas e que o universo responde a OS meus desejos com manifestações rápidas. Eu invoco a chama violeta de Saint-Germain para transmutar todos os obstáculos financeiros em oportunidades de crescimento e prosperidade. Eu decreto que sou um administrador sábio e responsável do meu dinheiro, tomando decisões financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato por cada pequena vitória financeira em minha vida, pois elas me aproximam ainda mais da minha plena abundância. Eu decreto que sou um imã para clientes e oportunidades que valorizam meus serviços e me recompensam financeiramente. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me guiar na criação de múltiplas fontes de renda que me trazem prosperidade constante. Eu decreto que minha visão financeira é clara e poderosa e que estou alinhado com a prosperidade infinita do universo. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo, pois elas me permitem compartilhar e ajudar os outros. Eu decreto que sou um imã para oportunidades de investimento lucrativas e que minhas escolhas são guiadas pela sabedoria e intuição. Eu invoco a presença de Saint-Germain para liberar todos os bloqueios emocionais e energéticos que me impedem de receber a abundância financeira. Eu decreto que estou aberto e receptivo a receber presentes inesperados de dinheiro e recursos em minha vida. Eu sou grato por cada experiência financeira que me ensina a valorizar e honrar o dinheiro em todas as suas formas. Eu decreto que estou alinhado com a energia do amor e gratidão em relação ao dinheiro, atraindo assim mais prosperidade para minha vida. Eu invoco a energia de Saint-Germain para me ajudar a superar quaisquer medos e inseguranças em relação ao dinheiro, permitindo que eu abrace plenamente a minha abundância. Eu decreto que sou um canal para a manifestação de oportunidades financeiras extraordinárias que trazem crescimento e prosperidade para mim e para aqueles ao meu redor. Eu sou grato por cada recurso financeiro.